Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Amanda Souza do jobinocalfofo.com Sejam muito bem-vindos ao meu Cafofo de um ângulo diferente Você vai ficar comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou te mostrar como é que eu faço as minhas capinhas de vídeo As famosas thumbnails, onde é que eu faço E vou contar pra você também uma super novidade, muito legal Então eu espero muito que você fique até o final desse vídeo junto comigo, ok? Eu vou tentar ser bem breve nesse vídeo pra o vídeo não ficar muito longo Então qual que é o aplicativo que eu uso pra fazer as minhas thumbnails? Esse daqui, PixArt Então você pode baixar ele no Apple Store, no App Store ou no Google Play, tá? Então eu venho aqui no mais E o que que eu faço? Eu pego um fundo aqui, ó Por exemplo, aqui no aplicativo você pode pesquisar por wallpaper, por exemplo E aqui vai aparecer, ó, na galeria do PixArt, na galeria do Unsplash e no Bing Acho que eu tô sem internet Algumas imagens que você pode usar dentro da sua thumbnail Esses aqui que tem uma coroinha é pago, tá? Então você pode pegar alguns gratuitos aqui Mas eu vou pegar esse fundo aqui, que foi o fundo do meu último vídeo Como o aplicativo é gratuito, ele vai ficar aparecendo anúncio Mas aí é só você excluir E aqui também você pode pagar o aplicativo pra usar sem anúncio E eu vou clicar em pular Beleza, aqui ele já tá na dimensão certa Que é 1280x720 pixels Se você não tiver, você vem aqui em ferramentas Recortar E aqui você pode escolher 16x9 Ou o formato aqui, ó O último, o YouTube Aí vai ficar na dimensão correta que o YouTube permite, tá? Aí você clica em aplicar lá em cima E o que que eu faço nas minhas thumbnails? Eu pego uma foto Vamos pegar, por exemplo, esta foto aqui que eu postei Eu gosto de ficar somente eu, né? Eu não gosto de ficar esse fundo aqui Então eu venho aqui em cima na borrachinha E aperto aqui, ó, nesse bonequinho Dá pra você ir apagando, ó É só apagar Mas com esse bonequinho aqui, ele já apaga sozinho E aí eu só arrumo depois Aqui com a borrachinha Por exemplo, assim E aí eu vou arrumando os cantinhos Eu não vou fazer perfeito Porque aqui eu tô fazendo um vídeo rapidinho, tá? Só pra mostrar mesmo Mas vamos supor que tá feito assim Que eu quero que essa seja a foto que vai ficar na minha thumbnail Aí eu arrumo aqui e aumento E deixo sempre do lado direito Por quê? Porque quando a gente posta um vídeo no YouTube Sempre nesse cantinho aqui Ele fica os minutos do vídeo, né? Então ele acaba atrapalhando Se você coloca um texto aqui nesse lado Então o texto eu sempre coloco desse lado aqui na parte esquerda Se eu clicar em aplicar aqui Ele vai estagnar aqui a foto E eu não vou mais poder mexer nela Então o que que eu faço? Eu venho aqui no mais E faço tudo aqui Eu coloco o texto Coloco um adesivo aqui Antes de finalizar Então eu venho aqui em texto E escrevo thumbnail Topíssima Vamos supor que esse seja o tema do meu vídeo Então o que que eu posso fazer? Eu posso Thumbnail Fazer isso aqui Aí eu vou arrumando Pra ocupar todo o espaço que eu tenho aqui disponível Porque as pessoas são muito visuais Então tudo que eu colocar aqui Que seja bem grandão e chamativo As pessoas vão olhar Então eu escolho aqui Uma fonte aqui embaixo Olha A fonte que eu mais gosto É essa daqui Luckiest Guy Aí eu coloco uma risca Aqui embaixo Risca Um pouquinho 50% mais ou menos É preta, né? Aí eu coloco também uma sombra De desfoque A minha fonte fica assim Aí tem vezes que eu coloco Outra fonte também Então vamos colocar aqui alguma coisa Test Eu já botei essa fonte aqui Milesian Circa Que é uma cursiva Bem bonita E já coloquei também Qual que era? Se não me engano é essa aqui Just another hand Tá, vamos supor que Tá pronta o meu texto Aí eu venho aqui no mais de novo E pego um adesivo Que no caso Pode ser esse daqui de Instagram O fundo até combinou, né? Com a look Aí eu venho, arrumo É... Viro aqui um pouquinho Sei lá Pra ficar mais divertido Então eu ocupo todo o espaço Que a minha thumbnail Deixa aqui pra mim Tá, vamos supor que Está pronta a minha thumbnail assim Que eu não vou mexer mais em nada aqui Então eu coloco em aplicar Aí o que eu gosto de fazer Que muita gente faz Só que as pessoas fazem É... Com esse pincel aqui Elas recortam aqui, ó Como se fosse uma foto recortada De branco assim E eu gosto Desse daqui Que fica pontilhado Que pareceu que eu fiquei recortada, sabe? Então eu venho e faço isso Direitinho Na minha foto Aqui eu não tô fazendo direitinho Mas, enfim Você vai fazer bonitinho, né? E pronto Coloco em aplicar Aqui você pode botar um efeito Eu gosto... Cadê? Desse aqui FX HDR Pra... Pra ficar bem Chamativo aqui a cor Mais ou menos no 20 Tá ótimo Aplicar E aí você pode fazer A thumbnail de acordo com o que você quiser Aqui, ó Tem várias coisas que você pode colocar Balão É... Moldura Formas geométricas Aqui Então dá pra você brincar bastante Fazendo uma thumbnail super profissional Nesse aplicativo E aí depois eu aperto em próximo Fecho o anúncio E salvar Aí eu coloco aqui Salvar foto no seu dispositivo E pronto A super novidade que eu quero contar pra vocês É um curso que está lançando hoje Lançou agora há pouco Faz poucos minutos Que se chama thumbnails Que se chama thumbnails que vendem Então se você quer fazer thumbnails arrasadoras Assim como a minha O Wellington vai te ensinar A fazer isso em ferramentas gratuitas Em ferramentas pagas também Então ele dá várias opções Pra você fazer as suas thumbnails Ficarem irresistíveis E o mais legal O que mais me chamou a atenção Nesse treinamento novo Foi que ele dá templates prontos Então tipo assim É só você pegar o negócio E botar a sua foto Pronto E botar o texto lá que você quer na thumbnail E ele sempre vai colocar novos templates lá À medida que ele for Vendo a necessidade Tem vários e vários bônus Um desses bônus é esse Do template que eu falei pra vocês O outro bônus São ícones Ele separou vários Centenas também de ícones Pra você usar nas suas thumbnails Aqueles emojis lá Que a gente sempre vê Que eu sempre coloco também São ícones de setas Ícones de bonequinhos de Hotmart Ícones da Hotmart Da Monetize Enfim Então são vários Centenas de ícones Prontinhos pra você usar em PNG E aí é muito fácil Porque você não vai ficar precisando Entrar na internet Pra poder pesquisar Todos esses ícones Vai estar lá tudo pra você Só você adicionar Na sua thumbnail Nesse treinamento também Ele é super rápido Super prático Eu consegui terminar esse treinamento Em algumas horas Foi muito bom Porque eu aprendi muita coisa nova Que eu não sabia E também conheci alguns sites Que eu não conhecia Que o Wellington me apresentou Então esse treinamento vale super a pena E como está lançando hoje Ele está com preço especial Ele vai aumentar o preço Então eu sugiro Que você clique no primeiro link Que vai estar aqui na descrição E no primeiro comentário Também desse vídeo Ok? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De ver como é que eu faço As minhas thumbnails Se você gostou desse conteúdo E te ajudou De alguma forma Então deixa um tapa nesse like Por favor E se você não é inscrito Nesse canal Se inscreve Porque aqui a gente fala Sobre marketing digital Marketing de afiliados E trabalhar em casa Pela internet Um beijo pra você Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau